Então, na verdade, até complementando o que o Luciano comentou, acho que essa questão do que se passou, pelo menos nesse final de segundos, para a gente, com relação à pós-vivência, a minha visão é muito mais aproveitosa do que a nossa educação em si. Então, a gente trabalha com a implementação, roll-out, o INCC e outros projetos. Agora, de fato, por exemplo, eu estou com o Brownfield e no ano passado, eu atuei um pouco ali, part-time no INFID. Então, cara, que preocupação que realmente a gente vive de fato nisso? Então, ajuda pra caramba. E aquela questão, né? Ter uma coisa prática é outra. Ah, é? Sem dúvida. Então, assim, pode ter certeza realmente que você ajudou, ajudou pra caramba e valeu o investimento mesmo. Legal, obrigado, Jorge. Valeu pela participação aí.